Amados irmãos, a paz do Senhor, ó Deus da glória, Deus de misericórdia, Pai querido, Pai misericordioso, estamos aqui, Senhor, diante de Ti, para agradecer por tudo o que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Irei dizer todos os dias, todas as horas, todos os minutos, Obrigado, Pai. Por que obrigado? Porque, irmãos e irmãs, estamos vivos. Chegamos até aqui pela glória do nosso Deus, pela misericórdia do nosso Deus, pelo socorro do nosso Deus. O passado é passado. O futuro não existe. O que existe é o presente. É o dia de hoje. Então nós temos a obrigação de dobrar os nossos joelhos e agradecer a Deus por este momento maravilhoso, por esse dia que Deus está nos dando. Oh, meu Pai, oh, meu Jesus abençoado, quanta glória, Senhor. Eu olho para os céus, levanto as minhas mãos para os céus e declaro, Deus, eu Te amo. Deus, o Senhor mora no meu coração, o Senhor mora na minha alma. Oh, meu Deus, obrigado, Senhor, por estar de mãos dadas comigo até aqui. Obrigado, Senhor, por ter me carregado nos dias que eu precisei ser carregado. Obrigado, meu Deus, por atravessar o deserto comigo, por atravessar a tempestade comigo. Oh, meu Deus, Deus te misericórdia. Oh, Pai querido, eu não sei qual o teu problema, irmão e irmã, não sei qual a tua luta. Você pode ter uma luta no campo familiar, no campo sentimental, no campo financeiro, na saúde. Oh, meu Pai, o Senhor está ouvindo esta oração. O Senhor está ouvindo esta corrente de oração. Senhor, estenda as tuas mãos para todos os enfermos. Cura, derrama teu sangue. Derrama a cura. Espalhe a cura. Salva, reabilita, levanta. Levanta todos os enfermos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se você tem alguma dificuldade, algum problema, fale com Deus. Dobre seus joelhos. Coloque todos os seus problemas. Coloque a tua vida no altar do Senhor. Senhor, estou colocando a minha vida no teu altar. Senhor, pegue nas minhas mãos. Senhor, cuide da minha vida. Me proteja, me guarde. Me ajude, Pai, a atravessar o deserto, a tempestade. Me ajude, Pai, a resolver esses problemas. Coloque no altar do Senhor todos os seus problemas, todas as suas lutas. E peça para que Deus não largue de suas mãos. Peça para que Deus esteja junto com você todos os dias de sua vida. Em nome de Jesus. Eu declaro, Pai. Declaro vitória. Eu declaro vitória na minha e na sua vida. Vamos vencer na companhia, na presença do nosso Deus. Salmos 23. Vamos fechar os olhos e vamos orar o Salmos 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Onges a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Irmão e irmã, declare isso. Declare isso ao dirigir o seu carro, o seu local de trabalho, na tua casa, na rua, dentro do ônibus, dentro do metrô, onde quer que você esteja, declara, o Senhor é o meu pastor. Nada, nada me faltará. O Senhor é o meu pastor. Está dentro da minha vida, dentro da minha alma e não vai deixar que nada falte pra mim. Senhor, refrigera a minha alma. Tranquiliza a minha alma. Coloque pensamentos positivos na minha mente. Oh, meu Deus, me dê saúde. Faça eu caminhar pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Oh, meu Deus, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não vou temer mal algum, porque Tu estás comigo. Tu estás de mãos dadas comigo, ombro a ombro, me guardando, me protegendo. Oh, meu Deus, a Tua vara e o Teu cajado me consolam pela manhã, à tarde, à noite e de madrugada. Oh, meu Deus, afaste de mim todos os meus inimigos. Coloque um muro de fogo ao meu redor, me protegendo de toda a seta do inimigo, de toda a maldade, de tudo aquilo que desejam de mal para a minha vida. Oh, meu Deus, ungis a minha cabeça com óleo celestial. O meu cálice transborda. O nosso muito obrigado a todos que estão contribuindo com este canal, nos ajudando, porque a Tua ajuda é muito importante para a gente manter este canal no ar. Fique à vontade, se você sentir no seu coração, qualquer ajuda é muito importante. O nosso Pix está na descrição deste vídeo. Só podemos dizer a você, pelo teu apoio, pela tua ajuda, pela tua contribuição, só podemos dizer o nosso muito obrigado. Que Deus esteja na tua vida todos os dias. Que Jesus Cristo esteja dentro do teu coração e que o Espírito Santo de Deus esteja guiando os nossos caminhos. Irmão e irmã, fique na paz do Senhor. Glórias a Deus. Aleluia. Deus te cubra com o teu sangue. Deus te proteja. Deus te guarde. Obrigado, Deus. Obrigado pela vida. Obrigado pelo ar que estamos respirando. Obrigado pela nossa saúde. Obrigado pela nossa família. Obrigado pela vida. Obrigado pela fé. Obrigado pelo teu amor. Obrigado pela tua presença na minha vida. Deus da glória. A paz do Senhor, irmão e irmã. Deus nos abençoe. Deus nos guarde. A paz do Senhor.